Música Graças e paz irmãos, estamos mais uma vez aí com a mensagem de esperança, mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Estamos aí iniciando mais uma semana, uma semana de trabalho, de luta e graças a Deus que nos dá a vitória pelo poder que está em seu Filho Jesus. E quero convidar você, não sei onde você vai estar agora, se você vai estar na sua casa, se está no seu carro, se está no seu ônibus, no trabalho, na escola, quero convidar você para um instante de oração, falar com Deus e vamos orar. Superando Deus, eterno Pai de poder e de glória, estamos em Tua presença, Deus, neste momento. Eu não sei em que horas que essa pessoa estará ouvindo essa palavra, essa mensagem, Senhor, mas seja qual for o horário, Deus, eu te peço encarecidamente, Deus, toca nesse coração que está ouvindo essa palavra, Deus. Espero essa pessoa tenha necessidade, Deus, eu não sei qual é, mas Tu sabe, Deus, Tu conhece, Deus, Tu conhece. Deus, eu te peço, Deus, fala profundamente no coração dessa pessoa, Deus, que Tu, Deus, venha para dar, Deus, nesse coração, encontrar morado, Deus, nesse coração, ó Pai. Sabe as necessidades, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, Senhor, amém. Quero convidar você para estar lendo Salmos 46, Salmos bastante conhecido, né, e é maravilhoso, tremendo, vamos ler. Preste atenção. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se mude e ainda que os montes se transformem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele é o nosso socorro e fortaleza, refúgio bem presente na hora da angústia. E esse Salmos, ele veio bem a calhar no momento. E quando nós notamos que estamos com uma dificuldade muito grande, nós não sabemos onde recorrer, o que recorrer, né, estamos enfrentando problemas insolúveis para nós, para a nossa ótica humana, para os nossos pensamentos. Nós nos deparamos com uma parede de concreto, uma parede de bronze, uma parede de ferro, que a gente não consegue transpor, né, e lendo esses Salmos nós vemos, nós cremos, nós podemos observar, nós podemos entender e até mesmo querer compreender o tamanho da grandeza de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus para com as nossas vidas. Porque quando fala em refúgio, se fala de abrigo. Deus é o nosso refúgio e nós só podemos nos refugiar em Deus, só podemos nos refugiar em Cristo Jesus. Em determinadas situações da vida, nós não temos com quem contar muitas vezes, não temos com quem desabafar, não temos com quem recorrer. Os problemas, às vezes, nos cercam de uma forma tão grande que nós temos que nos recorrer a Jesus e a palavra de Deus, aqui no Salmos 46, fala que Ele é nosso refúgio, é o nosso refúgio. É onde nós encontramos a paz e podemos desabafar com Deus, e podemos conversar com Deus. E Ele nos direciona, e Ele nos dá o alento certo. Deus, Ele é o nosso porto seguro. Por mais que venham as ondas querendo invadir o barco, querendo naufragar o barco, querendo afundar o barco, mas Ele é o nosso refúgio. Só nele podemos confiar, só nele podemos confessar, só nele podemos confessar a nossa fé, porque Ele é o autor da fé, Ele é o dono da nossa vida, o criador da nossa alma, é o que nos dá o fôlego, nos dá a paz, nos dá a alegria, nos dá a energia para trabalhar. E um pouco mais à frente fala que Ele é a fortaleza, e a fortaleza sim fala de algo forte, sólido, algo que nos protege. E como eu já disse que Ele é o nosso porto seguro, Ele é a nossa fortaleza, que nos protege, que nos guarda. Passamos por momentos difíceis realmente, e quando nós caminhamos para um lado, para o outro, olhamos para um lado, para o outro, para frente, para trás, só temos um lugar para olhar, que é para a cruz, que é para Cristo, para o autor da vida, para aquele que é digno de receber grandes louvores, que é digno de receber altos louvores. Deus, porque Deus é tremendo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, naquele momento mais difícil, quando ninguém compreende, ninguém compreende. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. Hoje nós vivemos um nó do século aí que pode se chamar de ansiedade, mas a palavra de Deus fala assim, por mais que você não consiga controlar ela, essa ansiedade, por mais que você não consiga controlar, eu te falo, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, porque Ele, Deus, é o nosso refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. Bem presente na hora da angústia. O versículo 4 fala, há um rio cujo as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Veja, Deus está no meio dela e ela não será abalada. Deus a ajudará, já ao romper da manhã, Deus irá nos ajudar ao romper da manhã. O choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor, ela vem ao amanhecer. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece insolúvel, insolúvel, abra a porta do seu quarto, entre, fecha e ore ao Senhor, fale com o Senhor e se derrame ao Senhor e Ele no momento certo vai ouvir o seu coração. No momento certo, Ele vai ouvir as tuas lágrimas, porque a lágrima, a lágrima do crente, ela comove o coração de Deus. Quando o crente, ele se derrama na presença do Senhor, olha, não tem céu de bronze no mundo que consiga barrar as bênçãos do Senhor para a sua vida. E nesse momento, com esses salvos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero mais uma vez te convidar para estar orando, para estar intercedendo para a tua vida neste momento. Oh Espírito Santo de Deus, estamos aqui, oh Deus, nesses minutos, oh Pai. Senhor, te clamando, oh Deus, porque tu és tremendo, a tua glória, oh Deus, tem enchido esse lugar, oh Pai. Senhor, eu te peço, oh Deus, vá de encontro, oh Pai, com essa pessoa, oh Deus, que está ouvindo, Senhor, esta palavra, que tem, oh Deus, cocheado, oh Deus, que tem, oh Deus, cocheado em dois pensamentos, Senhor, pensamentos bons e pensamentos ruins, Senhor. Eu quero, Senhor, orar para essa pessoa, oh Deus, que tem pensado em largar tudo, oh Pai, por conta de problemas que parecem insolúveis, Senhor. Ah, Deus, mas eu quero, Deus, declarar neste dia, oh Deus. Eu quero declarar, Senhor, as bênçãos para essa pessoa, oh Pai. Quero declarar, oh Deus, a tua vitória, Senhor. Quero declarar, Deus, a vitória, oh Deus, na saúde, oh Pai, a vitória financeira, a vitória, oh Deus, no lar, Senhor, essa esposa, esse marido, esse filho, Senhor. Senhor, eu te peço, oh Deus, para abençoar, oh Deus, para descer com tuas bênçãos, oh Pai. Eu te peço, Senhor, para essa pessoa, oh Deus, que está no presídio, oh Deus, tenha misericórdia, oh Deus. Toca nesses corações, oh Pai, toca nesses corações, Senhor. Ah, Deus, que tu possa, oh Deus, pelo poder do teu sangue, pelo poder, oh Deus, que há na cruz de Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, oh Deus, entra, oh Pai, com providência nessas vidas, oh Pai, e conceda o milagre, Deus. Conceda a graça, Senhor, conceda a vitória, oh Pai, por mais que pareça impossível, oh Deus, mas para ti, oh Deus, não há nada impossível, oh Deus. Para ti, oh Deus, não há nada, Senhor, que tu não possa fazer, porque tu és o Deus de já, tu és o Deus de ontem, de hoje e de eternamente, oh Deus. Ah, Senhor, tu és o Deus, oh Pai, que levanta o paralítico, Deus. Tu és o Deus que dá vista aos cegos e faz o mudo falar, Senhor. Ah, Deus, tu és o Deus que cura o câncer, que cura a AIDS, oh Pai. Eu te peço, oh Pai, em nome de Jesus, para arrancar, oh Deus, esse espelho de ansiedade, Deus. Eu te peço, Senhor, nesse momento, controla, Senhor, esse ser. Controla, Senhor, essa pessoa, controla, Deus, essa irmã, esse irmão, oh Deus, esse jovem. Esta jovem controla, Deus. Com a unção do Espírito Santo de Deus, eu te peço a paz, oh Deus. Eu te peço a paz nessa vida, eu te peço a paz nesse lar, oh Pai. É que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Tenham todos uma excelente semana na presença do Senhor, amém. Um ano ouro, amém.